Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Quero saber. Hoje eu vim pra responder mais uma tag. Faz tempo que eu não faço tag, né? Eu assisti essa tag através do canal da Dani Delanos. Essa linda loríssima que eu amo e que já é casada. Que desperdício, hein Dani? Brincadeiras à parte, muito bem casado, uma mulher maravilhosa, linda em todos os sentidos, não tem como não gostar. E assistindo o canal dela, claro que eu fui surpreendido com mais essa tag e amei as respostas dela. E por causa disso, mandei um recado e ela me disse Você tá tagueado? Pode fazer. Então, aqui tô eu. Essa tag é muito famosa pela comunidade que fala a língua espanhola e agora ela acabou de ser introduzida aqui no Brasil. Então, vamos fazer bombar! Você que tá assistindo, sinta-se tagueado e eu quero ver suas respostas. Então, se você fizer essa tag, por favor, mande como vídeo resposta para o meu canal que eu vou estar aceitando e aí muito mais gente vai estar vendo e conhecendo um pouco mais sobre você e a sua vida no YouTube. Ok, a tag é longa, tem 20 perguntas, então eu vou tentar ser sucinto. Vou tentar, porque você sabe que eu não sou, né? Ok, vamos começar! A sua intenção quando você bota um vídeo no YouTube é que tenha muitas visualizações ou que sirva de ajuda pelo menos a uma pessoa. Eu não vou ser hipócrita, eu acho que as duas coisas. Primeiro, se eu for dar um grau de importância eu acho que serve para ajudar algumas pessoas. Gosto de comunicação, eu estudei isso a minha vida inteira e desde que eu era pequenininho, eu tinha mania de fazer vídeos então isso é um hobby que me faz muito bem. Isso é hobby pra mim. Não ganho dinheiro com isso. Não ganho. E se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa eu já acho que está valendo. Eu sinceramente acredito na bondade eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa pelo próximo. Quando eu vim pra Austrália eu tentava procurar muita coisa referente a esse país e naquela época eu não achava. Hoje está bombando, hoje você tem informações até demais no YouTube mas uma informação eu acho que nunca é demais. Sempre é muito legal você ter opções. Então, gosto muito dessa possibilidade do YouTube crescer sim e cada vez você encontrar mais e mais e mais coisas. E claro que a minha intenção é ajudar. Mas é lógico que eu também quero ter visualizações não tem coisa mais chata do que você colocar um vídeo e ter somente duas ou três visualizações. Coisa que aconteceu no começo. E olha, depois de quase dois anos eu acho que o meu canal... Eu sei que eu não tenho muitas visualizações mas tudo bem porque essa troca de informações que eu tenho com as pessoas que me seguem isso é muito positivo e eu adoro. Mas é claro que eu gostaria de ter um pouquinho mais sim. Quem sabe no futuro, né? Alguma vez você falou palavrão por um comentário maldoso no YouTube? Olha, acontece sim de ter alguns comentários maldosos. Eu não tenho muitos, mas eu tenho alguns. E eu não fico muito irritado não. E pra falar a verdade eu até me divirto com isso de vez em quando. Porque é engraçado ver como algumas pessoas são idiotas como algumas pessoas são medíocres. E eu não deixo isso me abater de forma alguma. Eu vou ficar mal por causa de uma pessoa cretina do outro lado que eu não tenho o que fazer e que só tá querendo irritar. Não. Na verdade o que eu percebo é que essas pessoas que tentam me irritar quando eu mando uma resposta de volta elas ficam mais irritadas. E aí quando eu bloqueio elas ficam extremamente irritadas sim porque elas abrem outras contas e... Mas eu não fico falando palavrão com comentários idiotas que me deixam. Eu rebato às vezes. Já te passou de não colocar vídeo por não ter ideia? Claro que sim. Mas o problema no meu caso é que eu assumi um compromisso com as pessoas que me assistem de postar pelo menos dois vídeos inéditos por semana. Eu estou tentando em algumas semanas postar três porque tudo depende. Se eu estiver numa fase muito criativa e eu tiver muitas ideias e estiver com tempo e disposição para gravar e editar aí eu gravo e posto mesmo. Mas já passei por esse problema sim. Quando você assiste um vídeo de um look de maquiagem você assiste inteiro ou passa rápido para ver o resultado final? Eu não tenho um pingo de paciência com maquiagem mas eu tenho muitas amigas que fazem vlogs de maquiagem. Então, porque eu adoro assistir essas meninas que eu tanto amo eu assisto inteiro, mas não para ver a maquiagem. Estou assumindo a verdade aqui. Assisto só para ficar babando nessas meninas. Só isso. Agora se é de uma menina que eu não conheço eu nem paro para assistir porque eu não gosto e vou ficar assistindo maquiagem para quê? O que você faz quando envia uma solicitação de amizade para alguém e esse alguém não te aceita e nem te responde? Como a Dani Delanos falou, eu também acho que isso funciona para o Facebook porque você não manda solicitação de amizade para o YouTube. O que pode acontecer é você solicitar um contato. Eu nem sei como isso funciona, mas de vez em quando eu recebo algumas solicitações onde a pessoa quer me adicionar como contato. Eu não sei como fazer isso, mas eu aceito todo mundo. Então, agora no Facebook, eu não lembro de ter solicitado amizade de alguém alguém ter recusado, mas também se recusou nem ligo. Qual é o problema? Se uma pessoa não quiser ser minha amiga, fazer o quê? Azar o dela, né? Se as familiares estão de acordo com você postar vídeos no YouTube Claro que estão, até porque se eles não estivessem também isso não seria problema deles, isso é um problema meu. Sou adulto, vacinado, pago minhas contas, então eu posso fazer o que eu quiser, não é? Já passou pela sua mente eliminar o seu canal? Nunca passou pela minha mente eliminar o meu canal. Mas já passou pela minha mente dar um tempo de ficar postando vídeos. Mas é aquela coisa de 5 minutos, porque como eu adoro isso, isso é um hobby, isso me desestressa, principalmente quando eu estou editando, então, sim e não. Mas no fundo, eu acho que eu vou estar mantendo esse canal por um bom tempo. Até porque, se você não sabe, eu tenho um programa na TV Mundo. É, dá uma olhada lá. www.tvmund.com.br Então, esse meu vídeo blog, ele é reeditado e ele é postado como um programa semanal na TV Mundo. Então, por isso, eu também tenho essa obrigação de estar fazendo vídeos. Mas olha, não é aquela obrigação chata não, porque eu amo fazer isso, é um hobby que deu muito certo e estou numa emissora de TV. Chato, né? Amo isso. Se o YouTube de repente eliminasse o seu canal, o que você faria? Se o YouTube fizesse isso, eu ia fazer de tudo para tentar entender o porquê disso, o motivo. Se eu não tivesse nenhum strike, se eu não estivesse fazendo nada errado, por que eliminar o meu canal? Você se deprime ou chora com facilidade por certos comentários? Não! Claro que não! Eu vou chorar e vou ficar deprimido por comentários. Algumas pessoas já são minhas amigas, então são comentários verdadeiros que eu recebo. Algumas pessoas me criticam, sim, e me criticam de uma forma muito positiva. E isso eu sei diferenciar. Agora, aquelas pessoas que ficam falando barbaridades, que ficam xingando, que ficam colocando coisas tão negativas, na grande maioria, tipo 99,9%, são perfis fakes, são perfis falsos. Se você for dar uma olhada na página deles, você vai estar vendo que não tem foto, que eles não produzem vídeo, e que eles estão sempre atacando outras pessoas. Então, eu vou perder meu tempo com esse tipo de pessoa? De jeito nenhum, né? O que você acha das gurus que mostram em vídeos os mimos e produtos para publicidades que elas ganham? Eu não fico assistindo vídeos com gurus mostrando... produtos de beleza, eu não tenho paciência pra isso. Agora, das meninas que eu assisto, no que eu percebo é que elas ganham alguns produtos para estarem falando a opinião delas. Então, não é uma coisa de publicidade. E olha, essas gurus que eu adoro, elas são bem verdadeiras mesmo, viu? Se elas não gostam, elas falam, não gostei disso, não acho isso positivo. Então, não acho nada. Mas se elas estão fazendo isso por publicidade, qual que é o mal disso? Agora, eu acho terrível você fazer uma publicidade positiva de alguma coisa que é negativa. O que você pensa das gurus que copiam sua ideia para fazê-la no seu próprio canal? Alguém já te disse que você a copiou ou que você copiou de fulana de tal? Eu não vou ficar falando de gurus, porque eu vou falar de internet em geral. Mas como dizia o velho e bom, saudoso Chacrinha, na TV nada se cria, tudo se copia. Isso também funciona para a internet, até porque isso aqui é um vídeo, então a gente tem que estar passando alguma coisa, a gente está expressando uma ideia. E se você assistiu alguma coisa que te interessou e você quer passar isso para frente, qual é o problema de você copiar? Mas claro, cópia nunca vai ser cópia, porque sempre vai ter o seu toque, vai ter o seu tom, vai ter sempre alguma coisa diferente. Talvez a ideia seja a mesma, mas a forma de executar, a forma de apresentar, vai ser sempre diferente. Então resumindo, nunca recebi nenhum comunicado e também já vi muita gente fazendo muitas coisas parecidas com o que eu faço. E nem por isso eu acho que elas estão fazendo alguma coisa errada. Não acho mesmo. Você é ou gostaria de ser partner? Partner do YouTube? Eu já sou, mas como eu não faço parte de nenhuma networking, eu ainda não ganhei dinheiro, até porque o meu canal tem pouquíssimas visualizações, então... Eu acho que qualquer pessoa hoje pode ser partner, porque basta você aplicar e deixar o YouTube colocar propagandas no seu canal, então é muito fácil ser partner do YouTube hoje, só não é quem não quer. Agora ser partner de uma networking é totalmente diferente. Mas... Não. Partner de networking não. Não sou. Se te pagassem super bem para botar vídeos no YouTube, que tipo de vídeos você faria e por quê? Eu penso que se a pessoa estiver me pagando para fazer vídeos para o YouTube, ela vai estar falando o que ela quer. Porque ninguém vai te pagar para... para nada, né? Ou seja, eu pago para você estar mostrando o meu produto, eu pago para você estar mostrando essa ideia, eu pago para você estar falando sobre esse conceito. Agora, pagar só por pagar e você faz o que você quiser? Acho que isso não existe. Mas se existisse, eu estaria fazendo exatamente o que eu faço. Exatamente por o meu canal ser essa sopa mista de um monte de coisa, eu acho que não cria uma certa identidade. Por isso que eu não tenho esse monte de visualizações, por isso que eu não tenho esse monte de inscritos. Mas é o que eu gosto, é o que me deixa feliz, então tá muito bom, obrigado. Namastê. Qual é a sua meta em relação à quantidade de inscritos no seu canal? Eu não sei qual é a minha meta. Recentemente, depois de quase dois anos, eu consegui mil inscritos. Gente, isso não é nada. Tem gente que consegue mil inscritos em um dia, em algumas horas. Então a minha meta é continuar trocando essas informações com as pessoas que gostam de mim, que por acaso eu também gosto dessas pessoas, e por aí vai. Então quanto mais gente chegar e se essas pessoas forem de qualidade, seja muito bem-vindo, a porta está aberta, a casa é sua, e vamos fazer um canal que seja bom para todo mundo. Porque eu faço isso porque eu gosto, mas você tá aqui porque você também gosta desse tipo de informação. Então, vamos trocar informação, vamos ver o que é bom para os dois lados, me diz o que você gosta que eu faço. Desde que não me ataque, desde que isso não faça com que eu me sinta uma pessoa ruim, tá tudo valendo. E que vem te servindo ou serviu de ajuda os vídeos que você bota? Os vídeos que eu coloco no YouTube, eu coloco porque isso é um grande hobby, até porque eu gosto de me comunicar, até porque eu gosto de trocar informações. Então me ajuda nesse sentido. É uma forma de extravasar. Eu faço meu hobby, eu gosto e eu me sinto bem no final disso tudo. Serve para que eu extravase, para que eu tenha um tempo de prazer, para que eu faça uma coisa que eu goste. Você fez no YouTube alguma amizade que more perto de você? Eu fiz no YouTube amizades super verdadeiras de pessoas que moram a léguas de distâncias de mim. Agora, se você for parar para pensar uma amizade que eu tenha feito, que more perto de mim, fiz uma amizade com um cara maravilhoso, o nome dele é Rafael, tem um canal fantástico aqui no YouTube chamado Brasileiro TV. Aliás, é um canal que se você não conhece, eu altamente recomendo. Dá uma passada no canal dele. O link está aqui embaixo. Então, Rafael, é um grande amigo, é um cara que eu adoro e ainda bem que o YouTube nos aproximou, porque eu sou, além de amigo, sou um grande fã. Se você pudesse mudar ou adicionar algo no YouTube, o que seria? Eu acho que eu mudaria um monte de coisa no YouTube, mas eu não sei como fazer isso, porque eu não sou um engenheiro nessa área. O que me irrita profundamente no YouTube é que eles mudam de uma hora para outra e você fica completamente perdido. E os bugs do YouTube também, que são extremamente irritantes, principalmente esses que você não consegue ter visualizações das pessoas que você gosta. Mas eu acho que eles podiam dar uma melhorada, até porque é uma plataforma tão famosa, é o primeiro site de buscas do mundo de vídeos. Então, por que não fazer uma coisa mais fácil, não é? Como você qualificaria as pessoas que têm muitas contas no YouTube e se dedicam a insultar? Pessoas idiotas, pessoas que não têm o que fazer, pessoas mal amadas, pessoas imbecis, pessoas do mal, enfim. Um bando de cocô junto, entendeu? Só falta a gente dar descarga. É isso. Já teve ou tem dificuldade para mexer no YouTube? Já tive, tenho e tenho certeza que vou continuar tendo, porque como eu disse, o YouTube vive com bugs, vive com um monte de coisa. E além disso, tem algumas ferramentas do YouTube que você precisa se dedicar para tentar entender um pouco mais. E eu não tenho paciência, não tenho tempo, então todo esse tempo que eu perderia tentando entender, eu prefiro fazer vídeos que eu acho que eu ganho muito mais. Quais são as suas gurus preferidas? Eu não tenho gurus preferidas porque eu acho que isso está muito ligado à maquiagem. Como eu falei, eu não tenho paciência para vídeos de maquiagem, eu tenho paciência de assistir meninas que fazem maquiagem porque eu gosto delas. Então, eu não tenho gurus preferidas, tenho um monte de YouTubers que eu gosto, já indiquei, já falei, e eu tenho certeza que eu vou estar sempre conhecendo um novo, aliás, eu sempre conheço um novo por dia que eu adoro. Eu espero que você tenha gostado, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho